Da Polícia Rodoviária Federal, o GITAM em realização de trocadilhos com suspeitos que abandonaram o carro da BR-71. Inclusive estavam no Amarok, um vagabundo, um fuleiro no Amarok e outro no Siena. Na hora que a polícia botou atrás deles, houve uma trocadilha, eles abandonaram o carro e adentraram lá na cidade de Pedra Branca, entre Laranjeira e Socorro. Tá aí ó, tá aí ó, Amarok, tá aqui Amarok e o Siena tá aqui mais pra cá. Tá aí ó, cadê o Siena? Vai pra cá, vai pra cá. Mas venha, venha, venha. Aí a Polícia Rodoviária Federal, o pessoal do GITAM, e aí abandonaram o Siena e também a Amarok e adentraram nesse mato adentro aí. E a polícia tá atrás. Qualquer informação sobre o fuleiro e o GTA lá, papapapá, o helicóptero mandando bala. Vamos lá, joga na tela aí. Tem um delegado falando? Não, né? Só, é só a filmagem aí, lá tá aí ó, isso aconteceu agora de manhã. Entre Pedra Branca e na cidade de Maruí, certo? Aí também dá em tudo que é lugar. Maruí dá socorro pra um lado, Maruí pra outro. Pedra Branca, Mursuca, Riachuela, dá tudo. Vagabundo não tem área pra entrar não, eles entram. Tá aí ó, e a polícia continua a procura desses fuleiros. Qualquer informação, diz denúncia 181 ou 190 no lombo dos fuleiros. E se brincar, cai tudo na barra.